Estou aguardando. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, já estou abrindo aqui o arquivo. Vamos ver aqui até onde a gente foi. A gente continua na mesma aula, tá? De condrites, tá bom? Então, deixei a sala aberta e aí vocês podem ir entrando, então, tá? Se quiser, falar boa noite, fiquem à vontade. Não tem problema de me interromper, não, tá? Bom, hoje, bem tranquilinho, a gente vai continuar, então, a aula de condrites, tá? Que a gente falou, já deu as características gerais, né? A gente falou bastante, então, desse grupo. Deu a classificação também, tá? E mostramos também o que, de caracteres aí, né? Que eles têm compartilhados entre o grupo, por isso que estão, então, condicionados, né? A uma classe, então, de peixes cartilaginosos, tá? Mostramos também as características gerais desses condrites, sejam eles, né? Elasmo branque ou, então, os holocéfales, né? Então, elasmo branque são os peixes cartilaginosos que são representados por tubarões e raias. E holocéfales, então, são as quimeras, tá? Então, a gente falou dessas características gerais que eles compartilham, então, tá? Tamanho, tipo de nadadeira, as nadadeiras pares, né? O tipo de escama, o tipo de nadadeira caudal também. Falamos sobre o esqueleto, falamos sobre o aspecto externo, né? Que a gente tem aí algumas mudanças nesses grupos, mas que as semelhanças são bastante grandes desses caracteres, tá? Mostramos as divisões, mostramos também o tamanho desses animais, né? Como eles podem alcançar aí tamanhos bem grandes, tá? Falamos sobre também o sistema digestório, né? Até aqui, tudo características gerais, tá, gente? De todos. Depois que a gente começa a falar específico de cada um, tá? Sistema digestório, circulatório também, a gente comentou. Sistema respiratório, né? Falamos qual é o sistema, principalmente dentro desse grupo. Como adquirem essas partículas, então, de oxigênio aí dissolvidas na água, tá? Através dessa respiração. Então, o fluxo de contracorrente, que é a entrada desse oxigênio, pra oxigenar o sangue, tá? Vamos ver. Sistema escritor, falamos também que esses animais, né? Principalmente os tubarões aí, todos esses peixes cartilaginosos. Então, eles adquirem muitos sais, né? Muitos íons e acumulam isso no corpo. Isso faz com que eles fiquem, então, isoismóticos com o ambiente que vive, né? E esses de água marinha, lógico que a gente está falando, que é onde a concentração de sais na água é muito maior, né? Mas lembrar que nós temos também peixes que são de água doce, esses peixes que são de água doce, que a gente tem uma grande quantidade aí de espécies dentro do grupo das raias, tá? Mas que nós temos também tubarões que são frequentadores de águas, de águas doces também, assim como alguns tipos de cações, tá? Falamos do sistema nervoso, começamos por aqui, inclusive eu coloquei uma figurinha pra vocês verem mais ou menos como que é essa anatomia, né, do cérebro, então, né, de toda essa composição aqui, tá? E a gente parou falando dos órgãos do sentido homem, né? Falamos, então, né, que é apelado também a esse sistema nervoso, a esse encéfalo aí, que eles possuem diversos lobos aí, tá? Específicos, então, pra cada área corporal, né? E deles partem esses ramos nervos cranianos aí pra, então, estarem ligados pra receberem estímulos, né? Pra cada região do corpo. E depois... Oi, Maria Vitória! E aí, então, a gente falou desses órgãos do sentido, né? Os quimio-receptores, né? Se a gente fala quimio-receptor é porque vai estar recebendo, então, partículas aí de elementos químicos, né, que compõem esse ambiente onde eles estão e que esses órgãos quimio-receptores estão na boca, cabeça, nadadeiras, peitorais, né? São generalizados, né? Então, podem estar ali fazendo parte também, olha, órgãos olfatórios, né, no focinho, então, também percebe essas partículas químicas que estão presentes na água, tá? Mudanças ocorrem o tempo todo, então, principalmente ali no focinho, né, que são as narinas mesmo, né, que fala, então, existe um epitélio, né, um tecido ali bastante preguiado para ter bastante superfície de contato e células especializadas já para perceber, então, para ter esse olfato e enviar, então, esses estímulos para o cérebro, tá? Quimio-receptores, a gente já falou que eles vão utilizar também durante a migração e falamos que tubarões aqui, eles respondem a partículas químicas na água em baixíssimas concentrações, tá? Então, apenas ali, uma partezinha em 10 bilhões de água, se eu derrubar uma gotinha de sangue, isso vai ser percebido, então, né, porque o sangue tem partículas químicas diferenciadas e eles são capazes de detectar isso, então. Falamos que órgãos dos sentidos também podem ser mecanorreceptores, né, então, isso já está falando que é mecanicamente, né, recebido mecanicamente, então, isso leva mais, já a gente a perceber que são coisas que eles vão sentir através do corpo, né, pelo tato, então, pelo contato que eles vão ter com esses estímulos, tá? Então, eles podem detectar o toque, som, porque som emite ondas e isso também, né, acaba sendo mecânico, tá? A pressão da água, movimentos que vão, de outros peixes também, vão movimentar essa coluna d'água e vai ser percebido, e isso vai ser percebido por quem? Esses mecanorreceptores. Pela orelha interna, né, então, existe o labirinto que ele, então, é capaz aí de detectar essa variação de velocidade e direção do movimento também, canais semicirculares que detectam a gravidade, a audição, que acho que, né, eu tinha colocado, né, que eles podem ouvir peixes se debatendo na água de 250 a 600 metros, mas ontem ainda achei, tem alguns estudos falando que eles podem detectar, então, através da audição até a 1 quilômetro, então, olha que quase dobrou aqui, né, a quantidade que normalmente a gente tem aí, tá? E mecanorreceptores também, eles vão ter na forma de órgãos neuromásticos, tá? Também pra sentir e detectar através, então, desse contato, tá? Onde que eles vão estar, esses neuromásticos, né? Neuromásticos são células aí, né, são... Então, elas vão estar na cabeça e também no corpo. Onde, né, na cabeça e no corpo? Presentes ali na linha lateral, tá? Então, todo peixe tem uma marcaçãozinha reta, né, que começa lá do início, às vezes, da cabeça e vai até o pedúnculo caudal, onde a gente nota, às vezes, uma linha muito fina, tá, gente? E aí a gente vai explicar direito. Então, é nesse local em que esses neuromásticos estão e eles vão o quê? Detectar, principalmente, a corrente d'água que vai estar atuando ali no corpo desse peixe, tá? Então, são capazes, né, de detectar aí essas vibrações também de alta frequência. E isso, eu falei pra vocês que tem a função deles utilizarem a linha lateral pra predação, porque se eles sentem essas vibrações da água juntamente com a audição, né, eles podem perceber que tem presas, peixes, né, vindo cardumes de peixe chegando, né, e também pra formação de cardume pra aqueles peixes que costumam andar em cardume, né? Como eu falei, né, sardinhas e um monte de outros peixes, eles nadam, né, juntinho naquelas bolas lá e não se batem um no outro devido a essa linha lateral. Então, dá a percepção total e exata pra que eles fiquem lado a lado sem se chocarem também, tá? Bom, aqui, deixa eu, então, mostrar, não sei, acho que dependendo vai ficar um pouquinho melhor se a gente aumentar, tá? Então, eu vou deixar mais aumentadinho aqui. Vou diminuir aqui pra gravação ficar bem inteirinho. Então, vamos já falar dessa linha lateral antes da gente ir pra outros, pra outros órgãos sensoriais, tá? Então, a gente tem aqui a linha lateral, que ela vai tá, aqui tá mostrando um peixinho, mas é na lateral aqui, tá, gente? É do ladinho, desse lado tem uma linha lateral e do outro lado também tem uma linha lateral, tá? Às vezes a gente não percebe esses pontilhados muito de perto, quando a gente olha de longe, a gente vê como uma linha reta, parece uma linhazinha reta. Mas é possível que a gente enxergue, quando mais de perto, olhando, essa linha, então, que parece ser pontilhada, tá? Então, são realmente orifícios que existem aqui nessas escamas, tá? E que nos leva a um canal e que forma, acaba formando no todo essa linha. Então, é o sistema sensorial que é bastante desenvolvido e tá presente nos peixes, mas também a gente chega a encontrar nos anfíbios aquáticos também, tá? Não encontramos, é lógico, em vertebrados terrestres, porque é um órgão sensorial, gente, que ele tem essa finalidade de acuar no ambiente de água, tá? O ar não funcionaria, esses estímulos não seriam detectáveis se fosse, né, em ambiente terrestre, porque o ar é bem menos denso do que a água, tá? Então, não seriam estimulados esses neuromastos, tá? Então, esses neuromastos estão nessa linha lateral, tá? Aqui seriam as escamas e aqui seriam esses porozinhos aqui. Então, o que que acontece? Existe um canal que entra lá dentro e é isso aqui. E esse canal, ele tem um outro canal que segue também, pra unir todos esses pontilhados. Então, nós temos um canal ligado a uma linha do canal aqui, lateral. Dentro deste canal, nós temos, então, conjuntos de neuromastos aqui. A água entra aqui por esses poros, né, preenche tudo aqui e conforme essa água chega, né, conforme a vibração que essa água tá chegando, ela estimula essa cúpula, que tem um gelzinho aqui, como se fosse uma gelatininha, que, então, protege esse montezinho aqui de neuromastos aqui. Esse monte de neuromastos, gente, eles têm o quê? Esses pelinhos aqui em cima desse, perto desse gelzinho dessa cúpula. E os neuromastos, né, têm o quê? Filamentos de nervos aqui, ó, que se unem e que se ligam a um nervo comum. Recebido esses estímulos da água, esse gel, é lógico que, então, ele também, como é gelatinoso, ele, então, se move, estimula esses cílios aqui e esses cílios vão entender, então, a pressão, né, a velocidade dessa água, o quanto ela tá, passa para o cérebro e o cérebro transforma, então, essa informação para esse peixe. Então, leva rapidamente, então, por todo o corpo, ele tem essa superfície ali onde ele vai detectar, então, essa informação, levar para o cérebro, processar, então, né, para ver o que ele vai entender de tudo isso que tá ocorrendo. Então, aqui, principalmente mostrando em tubarões, a gente vê que a linha lateral, olha, ela vai aqui e percorre até bem lá na nadadeira caudal, tá? Então, aqui, como se estivesse mostrando a pele do peixe, tá? Onde tem as escamas, os porozinhos e o canal onde, então, vai levar o tubo principal, onde, então, nós vamos ter aqui, ó, as células neuromastos aqui para a percepção, então, essas células sensoriais que vão levar essa informação para o cérebro. Bom, canal da linha lateral contém os órgãos neuromastos que vão perceber essa vibração, né, da água e esses neuromastos podem ser distribuídos nos canais que a gente falou, expostos nessas depressões que são epidérmicas, então. Nos neuromastos podemos encontrar células ciliadas que possuem um sinecílio, que é aqueles cilhozinhos, né, que é posicionada simetricamente em um grupamento de microvírus. Então, o que que é isso? Eles ficam todos esses cilhozinhos. No que a água entra, né, e mexe com aquele gel, mexe aqueles cílios também. Eles se juntam, se batem e ali eles, então, captam esse estímulo e manda, então, para o nervo que vai levar até o cérebro. Essas células são arranjadas aos pares, né, com os sinecílios posicionados sobre lados opostos das células adjacentes. Os sinecílios e os microvírus estão dentro de uma substância gelatinosa, né, que é a cúpula, e o deslocamento da mesma faz com que eles se desloquem também e se curvem. Isso vão excitar, então, essa célula, né, ou inibir e a descarga nervosa do neuromasto que vai, então, encadear e vai levar por aquele nervo até, então, o cérebro, né. Então, aumenta a taxa de disparos, né, em um dos nervos aferentes, isso é, o nervo que vai levar para o cérebro, tá, e diminui no outro. Então, essas alterações na taxa de disparo vai indicar, por exemplo, a direção da corrente da água. Tudo bem até aí, Maria Vitória? Tudo certo, prof. Ah, então tá. E depois, nós temos o quê? Órgãos sensoriais que são eletro-receptores. Não estamos falando mais de mecano-receptor, é eletro-receptor. Então, tem que ter alguma coisa de energia aí, né? Então, para isso, para captar, e a gente sabe que eles percebem, nós vamos ter as ampolas de lorrezinho, tá? Ampolas de lorrezinho geralmente estão bastante acumuladas na região da cabeça, focinho e boca. Não que isso não queira dizer, né, que estejam em outros locais, nas outras espécies. Tubarões, principalmente, é a região em que eles têm um maior número de ampolas, tá? Então, bem espalhadas por ali, pela boca, a gente tem a linha lateral correndo aqui, né? Meio que assim, ó, essa aqui, enquanto nós temos ali alguns locais que a gente tem essas ampolas junto, próximas ali da linha lateral também, onde ela se inicia. Então, olha lá, linha lateral na cabeça dos tubarões, né? Vai ter nas nadadeiras peitorais, de raias, então, é sempre próxima à linha lateral na cabeça ou na nadadeira peitoral de raias, a gente vai encontrar neuromastos também. Pra detectar presas e pra navegação. Detectar presas, por quê? Todo ser vivo emite, né, cargas elétricas, gente. A gente tem o tempo todo energia dentro do corpo, né? Sendo processada. Nós vivemos de energia, né? Então, a gente, é necessário a gente se alimentar pra ter energia, pra mitocôndria fornecer energia pra que todos os processos corporais aconteçam. E, então, o tempo todo nós estamos emanando energia e essa energia, ela é contável, né? Em menor ou maior grau, dependendo das espécies, isso pode ser quantificado, essas energias também, tá? E pra navegação, por quê? Nós temos o centro da Terra, nós temos o campo eletromagnético que também flui energia e pode ser sentidas, então, pelas ampolas de lorenzim e que, então, eles podem navegar, já que eles, né, detectam esses campos eletromagnéticos, eles sabem aonde eles estão indo. São receptores, então, sensíveis à temperatura, salinidade e pressão da água também. Com capacidade de detectar esses campos elétricos muito sutis, né? Que equivale, aí, a um milionésimo de volt essas ampolas, então, pode perceber. O que é um milionésimo de volt? Uma pilha A, por exemplo, ela tem uma carga de energia, né, que é parecida com essa, tá? Então, é quase que muito parecida, então, com os neuromastos, tá? Só que é uma ampola e aqui, já direto, nós temos nervos ligados a essa ampola. E essa ampola, ela é cheia de gel, tá? Então, a gente não tem aquela cúpula e não tem células com cílios aqui. Aqui é uma, é uma ampola onde eu já tenho os nervos ligados aqui e eu tenho um gel, tá? Esse gel é que vai receber, então, esses estímulos, né, conduzir essa eletricidade que tá sendo recebida e vai passar pros nervos. E os nervos rapidamente passam pra onde? Pra aquele nervo igual da, da, da linha lateral, que é o, o aferente e que vai levar pro cérebro, então, tá? Então, pode detectar batimento cardíaco de um peixe enterrado na areia a alguns metros de distância. É lógico, né, que ele também não vai detectar com muito, a longa, a longuíssimas distâncias, tá? Mas, se ele tá chegando muito próximo, ele é capaz de perceber exatamente onde essa presa está, mesmo que ela esteja escondida, tá? Tem capacidade de perceber ligeiras mudanças na corrente elétrica do ambiente, e isso, né, facilita também a caça, ajuda na navegação em mar aberto durante grandes migrações, guiando-se através do campo magnético da Terra. Então, aqui de novo, né, esses canais ali próximos à cabeça, que a gente tem maior quantidade, principalmente em tubarões, né, esses aglomerados, mostrando aqui a linha lateral e as ampolas sempre aí bastante distribuídas nessa parte toda da cabeça. Então, mostramos o que é essa ampola de lorenzim, que aqui o desenho modifica um pouco, mas é o mesmo sistema, é uma ampola e os nervos estão ali ligados, né, essas células nervosas estão ligadas ao nervo, e aqui a diferença, então, mostrando os neuromassos, que é um conjunto de células ciliadas, então, com aquela cúpula de gel, tá? Então, esse gel aqui, ele tem uma composição glicoproteica, né, e já com essa propriedade de condutor, né, de condutor ali, de pulsos elétricos que passam por este canal e vai estimular, então, esses nervos na ampola. Tudo tranquilo, Maria Vitória? Tudo certo. deu pra diferenciar, né, que são muito dividos, mas que, né, tem um pouquinho de diferença entre a linha lateral, que é mais mecano, né, mecano-receptor, para esse que é eletro-receptor, tá? Tá. Bom, então, vamos falar um pouquinho de sistema reprodutor, então, agora, tá? Também falando aí mais generalizado, tá? Depois a gente fala específico um pouquinho de cada grupo. Pra gente falar deles, né, a gente tem que lembrar que eles são dióicos, então, a gente sempre vai encontrar os machos e as fêmeas, então. Gônadas sempre vão ter pares, então, os machos com dois testículos e as fêmeas com dois ovados, tá? Ductos, reprodutores, vão se abrir na cloaca, então, a gente tem a presença dessas gônadas pares e nós vamos ter os ductos que vão, então, soltar ou o sêmen ou os ovos, né, os ovócitos, então, vão cair onde? Qual é o orifício de saída? É a cloaca, tá? A cloaca, sempre que a gente fala que um animal tem cloaca, essa cloaca, ela tem dupla função. Ela é pra excreção alimentar, seria o ânus, né, como se fosse o ânus, mas ela também é o orifício, é o local também de ser, de ocorrer, então, a reprodução, de ocorrer a fertilização, tá? A reprodução cruzada. Cloaca a gente usa pra isso, tá? Então, olha lá, a gente tem nos tubarões e nas raias aberturas urogenital e anal, tudo se abrindo na cloaca, isso é, tudo que é, então, relacionado à urina, né, a excreta, então, corporal e reprodutiva e também anal, que é de alimento, vai sair, então, através dessa cloaca, porque não existe um ânus, tá? Só que nas quimeras, que também são, só que é uma outra classe, né, um outro grupo, elas já não possuem cloaca, tá? Elas vão ter aberturas separadas, então. Pra gente falar em sistema reprodutor, esses peixes também, eles podem ser ovíparos, ovovíparos ou, então, vivíparos. Então, vamos dar uma olhada depois nesses tipos de reprodução. Então, nós temos leite uterino, né, chamado de leite uterino, que vai ser um composto aí, também, uma substância que pode ser utilizada no desenvolvimento desses filhotes, tá? Desses embriões, tá? Quando esse desenvolvimento é direto, então, não existe fase larval pra esse tipo de peixe cartilaginoso. Então, ele vai se desenvolvendo quando ele nasce. Ele é igual o pai e a mãe, ele não tem nada de diferença que nasce um alevino, né, meio que diferentinho e depois fica mais parecido com os pais. Não, ele já é um adulto em miniatura, então, tá? E lembrar que o sistema, que a reprodução dentro desse grupo é realizada através de de fecundação interna. Isso é, o órgão copulador do macho, né, penetra no orifício da cloaca da fêmea pra, então, deixar o seu sêmen, então, tá? Então, aqui a gente vê aqui um macho, tá? Com o órgão clasper, então, isso aqui é uma nadadeira modificada em órgão copulador, que a gente vê um tipo de ovo, de um tubarãozinho, tá? Sendo aí, esse aqui, então, vivíparo, o ovo foi tirado, né, foi colocado, então, em grupos de ovos ali e fixados ali em um fio onde eles começam a se desenvolver, tá? Esse aqui é outro tipo também, olha, bem idêntico, é um esquemazinho onde ele tem já essas estruturas, esses fios, que vai se ligar e vão ficar presos, então, a um fio principal, mas eles podem ser muito diferentes uns dos outros aí, tá? Aqui, mostrando a cópula, isso acontece normalmente, né, essa é uma fêmea, então, e o macho se enrola, né, onde ele, então, introduz o clasper dele e enrola o restante do corpo pra poder permanecer, então, né, junto com essa fêmea até que ele acabe, então, de depositar todo o sêmen no interior da cloaca da fêmea, tá? Normalmente, esse tipo de enrolamento pra, durante a fecundação, existe mais para os tubarões menores, tá? Os maiores, normalmente, vão se sobrepor, né, ventre com ventre, então, tá? Uma vez que eles não vão ter tanta elasticidade aí pra dobrar o corpo tanto dessa forma aqui, tá? Bom, então, mostrando aqui a diferenciação entre uma fêmea e um macho, a fêmea com as nadadeiras, então, aqui, e tendo no seu, no seu, na parte mediana delas a presença da cloaca, enquanto nós temos os machos com as nadadeiras, mas, com parte dessas nadadeiras modificadas, essas beiradas aqui, ó, parece que se enrolaram, formaram, então, uma estrutura mais rígida, né, com canal, por onde, então, pode, então, isso aqui entra na cloaca da fêmea e ajuda, então, a levar com maior eficiência esse, esse sêmen pra dentro da cloaca da fêmea. Mesma coisa, veremos nas raias também, aqui uma fêmea e aqui um macho, olha, então, as nadadeiras aqui e aqui a presença do clásper, então, tá? Bom, a subclasse elasmo branco, então, falando específico de elasmo branco, que são tubarões e raias, né, tem cerca de 815 espécies e nove ordens, tá? Isso pode mudar bastante, porque eu falei pra vocês que a classificação muda demais e é normal, às vezes, vocês consultarem um ou outro livro que vai estar um pouquinho aumentado ou, né, diminuído em um e aumentado em outra informação que a gente esteja dando, tá? Falamos dessas escamas deles, né, que são muito parecidas, então, a dentes, né, então, é uma constituição aí dermoepidérmica, porque ela vem desde a derme, atravessa a epiderme, né, e com essa constituição toda de polpa, de dentina, né, e depois ainda mais o revestimento de esmalte. É, são, são, é, escamas aí que propicia uma, uma otimização no nado, né, eles podem ser desde muito pequenas essas escamas, né, que parecem tipo uma, por isso que dá essa impressão de lixa em alguns, né, e que ela é, é assim, bastante hidrodinâmica também, tá? Então são do tipo placoide pequenas que ajuda a reduzir até o peso de alguns desses peixes, né, ou elas podem ser elevadas que reduzem a resistência. Então elas são elevadas e a placoide ela tem todo aquele desenho que também otimiza então essa essa passagem da água por elas sem ter muita assim digamos realmente frear então essa otimização do nado, tá? Falamos dos cinco a sete arcos branquiais, né, variados conforme a espécie, brânquias em câmaras separadas ao longo da faringe, maxila superior não é fundida ao crânio, então eu posso, a gente já se não é fundida a gente pode já pensar numa abertura também bastante grande dessa maxila os tubarões, olha, 360 espécies de tubarões, né, pleurotremata, 80 espécies de squaloide, 280 de galioides, né, que são os carnívoros dominantes, então, e isso vai desde tamanhos muito variados entre eles, né, até os bem maiores como o, o, desculpa, o tubarão branco, tá? Sistema sensorial com receptores mecânicos na linha lateral e neuromásticos também na cabeça, visão, pode ter uma membrana niquitante, niquitante, então eles não possuem pálpebra, mas tem uma membrana que recobre ali, né, uma que eles não precisam estar piscando porque o olho está sendo mantido diretamente úmido, porque estão na água, né, só que essa membrana ela pode ser utilizada pra, 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 como uma pálpebra opaca, né, pra dar uma certa proteção também pra esses olhos em relação a, a, a quantidade de luz que está entrando nesses olhos, tá, só que lembrar também que nem todos terão essa membrana, tá, alguns serão somente os olhos mesmo e não vai ter essa pálpebra, tá, então também tem tapeto, tapeto lúcido, né, que é a visão em pouca luz, então melhora, né, abre bastante esses canais oculares aí pra que eles possam enxergar mesmo na ausência de, de uma grande quantidade de luz. Receptores elétricos, né, que são as ampolas, mas tá repetindo lá o que a gente já falou, né, e tudo mais, são células que funcionam como voltímetro, né, e vão detectar esses campos elétricos ao redor do corpo também, receptores químicos, principalmente no epitélio nasal preguiado, isso bem específico, e aqui em relação à alimentação, o que que eles mais podem usar aí desses órgãos sensoriais pra, durante a caça, né, então como que eles vão utilizar mais durante uma alimentação? Quando estão a longas distâncias, então eles utilizarão mais o olfato, então, né, que chega esses cheiros e serão entendidos, então, e vibrações motoras, tá? Aqui também pode ser usado pela linha lateral, isso aqui também, né, e pra menores distâncias, eles vão usar os próprios olhos, né, a linha lateral também pode ser usada pra pressão, né, de, 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 da água, né, e tudo mais, paladar também, e eletro-recepção, principalmente aqui, as ampolas de lorizim serão utilizadas com bastante eficácia, uma vez que eles podem, mesmo que escondidos, eles então detectam rapidamente onde é que está essa príncia, tá? A alimentação também, olha lá, a gente falou que essa mandíbula, ela está frouxamente ligada ao cérebro, tá? Então, olha lá, a gente tem uma mobilidade do crânio bastante grande, que é o que a gente chama, então, de cinese craniana, né, essa abertura, então a gente tem uma suspensão dessa mandíbula aí iolística, né, que a gente tem, então, nesses peixes aqui, um ossinho ióide aqui, tá? Que faz com que, então, durante a abertura, esse ossinho aí, ele que trabalha, então, é ligado aí, frouxamente ao crânio, pra fazer múltiplas aberturas aí, pra boca desses, desses tubarotes, tá? Então, mostrando aqui, primeiro em descanso, depois, então, a abertura máxima que ele tem, aqui, quando ele vai fazer a mordida, essa abertura está feita, mas quem que tá fechando? Tá fechando as mandíbulas, só, por isso que quando a gente assiste filme, né, o tubarão tá lá com a boca aberta e aí parece que aparece toda aquela gengiva, né, aí esse dente, então, os dentes, as mandíbulas começam a fechar, então, pra quê? É a hora de morder, de abocanhar, então, essa presa, e aqui volta, então, pra posição de descanso, então, tá? E aqui mostrando, então, toda essa movimentação, então, da mandíbula em relação ao cérebro, né, que a gente vê que abre aqui, ó, em torno de 90 graus mesmo, né, que descendo um pouco, quanto mais abre aqui, né, aí desce um pouco aqui, porque já tá na hora de morder. E mostrando a mesma coisa, aqueles conjuntos ósseos, né, que foram aqui, desde os agnatas, então, mostrando os arcos branquiais, né, que foram modificados, os primeiros se transformaram em maxila, né, depois esse azulzinho aqui, o ióide, né, o ocioide, então, se tornando esse osso, e o mandibular, então, que faz essa conexão, então, com o cérebro aí, tá? até a gente ver ali que alguns, depois acabou, né, alguns tipos de, nos mamíferos aqui, a gente usa outros tipos de ossos, tá? Dá pra ver quanto tempo aí, gente, você consegue enxergar? Não, pra mim não apareceu nada. É, mas não apareceu a janelinha ainda não. Em relação à reprodução, aí a gente tem a fecundação interna também, dentro dos tubarões a mesma coisa, clasper pelvino, né, pra inseminar, então, a cloaca da fêmea, esse clasper, eles têm ganchos, né, e espinhos, então, pra injeção do esperma com esse líquido seminal, machos de pequenas espécies, ó, seguram as fêmeas se enrolando, que é o que a gente mostrou no esqueminha, né, e muitos deles, principalmente os que não se utilizam de enrolar, eles têm muita, assim, já é dessa, desse momento do acasalamento, tipo uma corte mesmo, eles utilizam, então, sempre de mordedura, morder, né, o dorso das, das fêmeas, então, muitas delas ficam até bastante machucadas, porque chega a, a ficar aqueles cortes mesmo, né, mas tudo isso faz parte do processo ali, de, de estimulação dessa fêmea e tudo mais, tá? Normalmente geram poucos descendentes, e esses descendentes também, ó, tem uma maturidade tardia, então, eles levam bastante tempo pra chegar, então, nesse momento também de serem reprodutivos, tá? Então, por isso é que a gente, né, sempre lembra nessa, na, conservação, então, desses peixes, né, que são extremamente predados, né, principalmente tubarões, pra se arrancar, a nadadeira, a, 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 dorsal, né, então, essas nadadeiras são muito visadas, pra fazer sopa, né, dizem que é afrodisíaca, acreditam nisso, e esses tubarões são arrancados da água, colocados em cima do barco, eles cortam a nadadeira, e jogam o tubarão fora dentro da água, então, é uma verdadeira chacina, né, porque, é, evidentemente, esses tubarões vão morrer, né, vão ter, tem uma, um machucado, né, uma, bastante grande ali, e eles realmente não, e sem, e sem a nadadeira, que é, né, específica pra eles nadarem, e mais, as infecções que vai causar daquele trauma todo ali, que eles tiveram, então, bastante triste isso. Bom, em relação à reprodução, não fica só ali, que é uma reprodução, uma fertilização, que é interna, né, mas nós temos tipos de reprodução, já que a gente comentou que esses peixes, eles podem ser ovíparos, ovovíparos, e ainda vivíparos. Nossa, professora, mas vivíparos, nós não somos vivíparos, né, como é que eles podem fazer isso? Então, vamos lá ver isso aqui. Bom, então, a gente tem, a reprodução que pode acontecer através de ovos, né, Então, a gente tem a reprodução chamada lecitotrófica, né, ou por lecitotrofia também, que vem do grego, que é ovo mais trofe, alimentação, ou cuidado materno, então, né, então, o que quer dizer? Que esse ovo, normalmente, vai suprir todas as necessidades, então, pro desenvolvimento do embrião, tá? Então, nós temos o vitelo, que é a gema, como se fosse a gema do ovo da galinha, né, então, é ele que vai suprir essas necessidades nutricionais do embrião, tá? Também, olha, existe uma glândula nidimental da fêmea, que secreta uma casca proteica sobre o ovo fecundado, tá? Então, naquele momento em que o ovócito foi fertilizado, já que é uma fecundação interna, esse ovócito, ele não tem casca, tá? Então, pensa dessa forma, é um ovócito, encontrou com o espermatozoide e foi fertilizado, mas esse ovo ainda tá saindo ali, tá no oviduto, né, encontrou o espermatozoide, tá no oviduto, esse zigoto já começou a sua multiplicação, não existe casca nesse ovo ainda, tá? Então, o que que acontece? Então, essa glândula nidimental no meio do caminho é que secreta esse ovo externamente a esse zigoto, e essa casca, ela também, olha, tem essa casca que é proteica, então, tá? Então, normalmente de seis a dez meses, né, pode levar, então, pra que a gente tenha esses jovens aí, dentro de seis a dez meses, a gente tenha esses novos jovens aí já se tornando adulto, tá? Então, demora bastante tempinho aqui pra, se pensando em um peixe, em um tubarão, né, dez meses pra ele se tornar adulto, né, e depois reprodutivo. Então, olha, espécies ovíparas utilizam-se desse processo de reprodução, que é a lestotrofia, então, que é a produção desse vitelo, pra sustentar, então, esses embriões, tá? É a forma mais primitiva, que é a produção de ovos, né, e tá em cerca de vinte por cento, então, dessas espécies, então, vão produzir ovos grandes, alimento do saco vitelínico e vão nascer de um ovo, então, tá? Mas dentro aqui dessas reproduções, a gente tem também, além da lestotrofia, a gente tem a matotrofia, que vem do grego mãe, tá? Então, a gente tem o trato reprodutivo da fêmea, supre a maioria da energia que esse embrião vai precisar, tá? Então, a gente tem aqui ocorrendo o quê? As espécies, então, que vão fazer reprodução por ovoviparidade, tá? Então, são ovoviparas, isso é, é metade ovo e metade vivípara, fica o quê? Tem o ovo, mas que também fica retido dentro do corpo da mãe. Então, esses ovos ficam por muito mais tempo dentro da mãe, não é só secretar essa casca e o ovo é expelido, então, não. Então, ó, esses ovos, né, ficam por mais tempo dentro da mãe, e esses jovens podem até eclodir dos ovos dentro da mãe. E aí, o que que acontece? A mãe tem que suprir, de alguma forma, essa, 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 energia pra esses, pra esses filhotes. Então, o que que vai fazer? Eles vão se alimentar, então, de reserva de ovos, né, de ovo ali, que é o mais comum que acontece, tá? Então, olha lá, é, mais comum que acontece, e é em cerca de 70%, então, das espécies. Então, não existe placenta, né, nesse caso, e os embriões vão se alimentar de quê? Depois que ele sai do ovo, pode ter o saco vitelínico, né, que é, que é parte de dentro, tá, tá com esse ovo também, então, ele se alimenta do saco vitelínico, ou até mesmo, e de até mesmo, ovos que estão sendo produzidos lá pela mãe no ovário. Então, ele aproveita, ovos que estão ali passando por maturação, ele aproveita e vai comer tudo. E aí, então, até 12 jovens também podem, eclodir a partir desse tipo de matrotrofia, tá? Ó, juntas, tanto a lécito quanto a matrotrofia, elas fazem parte de um todo, tá? Então, visto que alguns vertebrados vão usar essa combinação aí, tá? Ou de uma e da outra, tá? E esse embrião vai receber parte de alimentação do vitelo e outra do trato reprodutivo, da mãe, então. E espécies vivíparas, então, aquelas que farão reprodução através da viviparidade. Gente, se é viviparidade, eu tô falando que esse embrião, ele alcança o desenvolvimento dele, né? Todo dentro do corpo da mãe. Meu Deus, peixe todo dentro da mãe, parece um mamífero, né? Então, vamos pensar, diante das outras, ou do que é mais visto em uma grande parte dos animais, é produção de ovos. Então, a viviparidade é o tipo de reprodução mais evoluída, né? Então, sofreu, ela é bastante nova, né? É a que mais sofreu alterações, então. e ela também é que é mais exigente também dessa, de outros tipos de reprodução. E ela tá presente somente em 10%, então, desses peixes, então, tá? Então, também é matotrofia, porque a mãe ainda continua com esse cuidado, né? Mãe e fia é, então, esse cuidado, essa alimentação. Então, como que vai ser? A mãe vai cuidar, então, desses, desses novos embriões aí, ó, o ovo é clode e os jovens são alimentados pela mãe. Como? Através da deltofagia ou canibalismo intrauterino. Esses embriõezinhos que saíram ali, eles vão consumir os óvulos, né? Que os outros até também faz. Ovos, outros ovos que estão ali, né? E que já estão em desenvolvimento também, eles vão lá e comem também esses ovos, então, tá? Tem também, através de placentotrofia, o ovo é clode, os jovens vão se alimentar, né? Por uma placenta. Existe um cordão umbilical, então, onde o sangue vai estar ligado. Através das guelvas, da boca, né? Existe uma ligação, onde vai trazer também esse alimento, né? O sangue. E vive paridade por trofonemas. Então, a parede da placenta também vai produzir secreção nutritiva através de vilosidades, que é aquele leite uterino que a gente estava falando, né? Que eles produzem um leite uterino. E esse leite aí, essa secreção, mas não é um leite verdadeiro, mas sim uma secreção, né? Proteica ali, que vai suprir, então, o desenvolvimento aí desses tubarõezinhos, tá? Ou arraias. E vai ser absorvido também, ó. Esses trofonemas, essas linhas, né? Esses, como se fossem vasos condutores aí, né? Vai levar, então, essa secreção até as branquias também. Aqui, mostrando um pouquinho, ó, né? De ovo, de ovíparos, né? Que é produção de ovos, então, tá? E aqui a gente já tem as da matrotrofia, tá, gente? Então, ali, ó, os trofonemas, né? Ou ligados pela placenta. Então, onde eles, aqui com outros ovos em desenvolvimento, então, esses filhotinhos aqui podem comer isso aqui pra poder terminar o desenvolvimento deles. E eles, olha aqui, ó. Desde já, olha isso aqui, né? Já tem esses dentinhos aqui também, né? Estão aqui dentro, mais sobre a matrotrofia, então. Bom, Maria Vitória, vamos ficar com isso aqui por hoje. Tudo bem? Tá, beleza. Bom, hoje seria uma aula prática, mas não deu certo lá. Eu e o Carlos, a gente tá vendo um sistema de gravar melhor as aulas pra não ficar, né? Que dê até pra gente fazer isso, acho que na hora da aula mesmo também, tá? Gravar alguns textos, mas acabou não dando certo. Ele tá descobrindo o que a gente faz pra melhorar. Bom? Daqui a pouquinho essa aula tá lá, tá? Beijo, Maria. Beleza, pronto. Até mais. Beijo, boa noite. Até. Tchau.